Depois de fazer de tudo para irritar o maior número de pessoas nos últimos anos e trazer à tona o seu apelido caos, ele foi de contar nas suas redes sociais os spoilers dos últimos filmes do Guerra nas Estrelas e Vingadores para tentar irritar nerds e virgens. Há coisas mais pessoais como os culhambar a namorada do Mike Perry, chamar Raquel Pennington de Rick Pennington, Nick Nate de As Irmãs Dias e até ataques ao Brasil, chamou o país de lata de lixo e seus habitantes de animais. Kobe Covington parece que finalmente cruzou a fronteira do aceitável e do bom senso até do ponto de vista de pessoas que têm um nível de tolerância mais alto para o trash talk. Para promover a sua disputa pelo cinturão dos meio-médios contra Kamaru Usman no dia 14 de dezembro, o UFC 245, numa coletiva de imprensa, ele disse o seguinte, abre aspas, Você é um covarde. Foi você que gerou o ataque cardíaco do Glenn por ter fugido de mim por todos esses anos. O Glenn vai assistir a luta no dia 14 de dezembro do inferno. Bom, para vocês entenderem o impacto dessa frase, quem era Glenn Robinson? Ele era o empresário do ramo do varejo que era muito, muito fã de MMA. Ele criou no passado uma marca de roupa chamada Jaco, né, Jaco, e patrocinou muitos lutadores de MMA na época, né, pré-Riboc, onde o UFC deixava cada lutador ter seu patrocinador. A relação com vários dos seus patrocinados foi se estreitando e ele acabou virando empresário de vários lutadores profissionais de altíssimo nível. E quando, coincidentemente, alguns dos seus clientes, ao mesmo tempo, passaram a ter problemas com as suas equipes, né, Hachar Evans deixou a Jackson's MMA, né, depois da chegada do John Jones. Teve também um pessoal que saiu da American Top Team. Ele resolveu botar todo mundo debaixo do mesmo teto, alugou um centro de treinamento, contratou treinadores e fundou a sua própria equipe, a Black Zillions, que era uma equipe originalmente, né, seus primeiros integrantes 100% ou Blacks, né, negros, e Brazilians. Daí o Black Zillions. E esse grupo foi muito forte durante um bom tempo, né, no auge chegou a ter ali Shair Overeem, Hachar Evans, Anthony Johnson, Vitor Belfort, Michael Johnson, Jorge Santiago, Gersias Cavalcante, depois criou o Camaru Usman, entre outros nomes. Essa equipe também estava baseada na Flórida e era relativamente perto da American Top Team. Então a rivalidade entre as duas academias sempre foi muito grande. Inclusive o Dan Lambert, o fundador e o dono da ATT, odiava o Glenn Robinson, né, dizia que ele aliciava os seus atletas, que as práticas de negócios dele não eram as mais republicanas, e isso culminou com uma edição do reality show The Ultimate Fighter, ATT vs Black Zillions, em que a rivalidade explodiu e criou ali bastante entretenimento pra televisão. Acontece que com a chegada da Riboc, ele não tinha mais como expor a sua marca esportiva no maior evento de MMA do mundo, né, a receita foi diminuindo e ele acabou falindo. Ficou só como empresário dos lutadores. Desfez, inclusive, a academia, o Henry Ruft, né, um kickboxer holandês que era treinador, esse pessoal criou a sua própria academia, é onde a maioria daquele pessoal treina hoje, mas o Glenn ficou só como empresário mesmo. E talvez ele fosse até um pouco mais do que isso. Ele foi padrinho, né, financiou o início da carreira de muitos desses caras, inclusive o próprio Camaru Usma. E o que aconteceu foi que em setembro de 2018, ele teve um ataque cardíaco fulminante e faleceu. Muito jovem, com apenas 48 anos. Então, obviamente, ainda é um caso muito sensível. A filha do Glenn Robinson chegou a escrever uma carta aberta pro site americano MMA Junkie, reclamando desse tipo de promoção, abre aspas. Nos entristece ter que ler um comentário desagradável que o Covington fez sugerindo que nosso falecido pai fosse assistir à luta do inferno. Nossa família sente sua perda, então imagine o quanto machuca nós ouvirmos palavras odiosas de forma imprudente como essa. Não é nenhum mistério que o Colby tá fazendo, dá pra entender claramente qual é a estratégia, mas num momento como esse você vê que não há nenhum freio, nenhuma trava moral. É o verdadeiro vale-tudo verbal. E ele, na minha opinião, dessa vez cruza uma fronteira que nem Tchel Sonnen, dizendo que ia dar um tapa na bunda da mulher do Anderson Silva se não fizesse pra ele um bife, ou o Conor McGregor chamando o pai do Habib de covarde, cruzaram, porque o Glenn Robinson nem está aqui mais para se defender. Dizem por aí que não existe má publicidade, que atenção é atenção e falem mal, mas falem de mim. Mas esse caso específico me faz pensar. Ele engaja, vende mais pay-per-views ou tickets, porque o Covington me parece um Midas, ao contrário. Ele não tem engajamento nas suas redes sociais, ele não tem tantos seguidores assim. Se você pegar os 12 primeiros do ranking da categoria, até 77 quilos, ele é o número 10 em número de seguidores. Ele só tem mais seguidores do que Leon Edwards e Santiago Ponzinibbio. Outros 10 caras que não fazem esse aoe, esse barulho todo, irritam tanta gente, são mais acompanhados pelo público. E isso tudo, bem ou mal, acaba botando uma pressão, um peso extra sobre os ombros do Kamaru Usman, que pode sentir a necessidade de ter que vingar. A fala do Glenn Robinson, que foi seu padrinho, imagina todo lugar que o cara vai, alguém chega pra ele e diz, bicho, você não pode perder pra esse cara. E eu lembro que foi feito a mesma coisa por fãs brasileiros com o Rafael dos Anjos e Demi Amaya pra vingar a pátria depois dos comentários do Covington. E como eu sempre digo, não confundam persona com o lutador. Kobe Covington é um baita lutador e tem chances relevantes de ser campeão do mundo. Ainda mais se o Usman entrar emotivo pra machucar, pra meter a mão do cara e jogar a estratégia pela janela. Agora, por outro lado, o Covington também adiciona uma pressão enorme sobre si próprio. Se ele perde essa luta ou qualquer outra, o mundo ou desaba na cabeça dele ou faz questão de ignorá-lo, varre-lo pra irrelevância com muita velocidade. Esse, de fato, é um jogo complicado. O Covington, me parece, está apostando muito alto por relevância e não sei se o resultado é o esperado. Se ele não tivesse falado nada até aqui, provavelmente ele teria o Tyroshot, porque ele venceu todo mundo que o UFC botou na sua frente. Então, não me parece que o personagem e o carisma o colocam numa prateleira acima, em outro patamar, como aconteceu com o Tio Sonny. Conseguiu um Tyroshot da categoria de cima depois de perder pro Anderson Silva. Mas, como sempre, pessoal, isso é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham aí de mais essa do Kobe Covington? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre a ameaça feita sobre Tony Ferguson, o vampiro, o bicho papão, a Habib Nurmagomedov. Vocês conferem clicando aqui do lado. Fechado? Rumo a 150 mil. Um grande abraço e até a próxima.